Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo, iniciando a semana, vou mostrar aqui pra vocês pecinhas que eu fiz na semana passada pra cá. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Semana passada me bateu um desânimo que eu não consegui terminar nenhuma peça. Todas as peças que eu comecei, eu não consegui concluir. Então, acontece, às vezes eu estou assim, não é nada relacionado ao crochê, é aquele desânimo mesmo que bate. Comecei aí várias peças e não concluí. Chegou o final de semana, eu peguei aqui essas e consegui concluir, finalizar elas. Então, vou mostrar pra vocês. Tá aqui avulsos, mas tem um aí que eu tô falando que vou fazer a coleção e eu vou fazer a coleção, que é muito lindo. Vamos tentando por aqui, né? Deus vai nos dar, nos dar força, né? Pra continuar aí a luta. Acontece mesmo. Eu tenho certeza que vocês também têm os dias que vocês estão desanimados e precisa sim daquele tempo. Então, comecei as peças, parei, aí veio o ânimo e eu concluí aqui algumas. Tem outras ali que eu ainda tenho que concluir. Então, a imagem não tá lá grandes coisas, mas eu vou tentar mostrar aqui esses tapetes pra vocês. Antes de mostrar pra vocês, eu vou pedir pra vocês já deixar seu like aí pra me ajudar. Se não é inscrito, se inscreva e bora lá. Vou pesar as peças rapidinhos e mostro de uma por uma pra vocês. Vou começar, gente, por esse aqui que foi o que eu amei e é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Ai, tá dando sombra. 380 gramas, bem pesadinho. Digo pra vocês, necessita modificações. Eu errei aí o finalzinho dele. Eu tenho e desmanchar. E a próxima peça que eu fizer dele, eu vou fazer um tamanho menor. Aqui é um modelinho que eu já tenho vídeo aula no canal. Super econômico, usando as sobrinhas, 292 gramas. Deixa eu ver aqui. 292 gramas. E esse outro aqui, eu já tenho um modelinho parecido aí com ele também. Ele ficou com 290 gramas também, super econômico. E agora eu vou mostrar. E olha só, gente, que lindo esse tapete. O que eu errei aí nele? O tamanho? Com 75 centímetros. Eu, como sempre, sou exagerada. Eu sempre começo a mais, né? Com quantidade a mais do que deveria. Mas já dei início ali a outro que vai ficar no tamanho ideal. É bom quando você erra, que ali o próximo que você vai fazer, você já sabe o que você tem que mudar. Em que você precisa mexer. Outra coisa. Esse bico dele, eu esqueci o bico, mas é... Eu fiz lá pelo canal da Cláudia Cardoso. Mas aí eu segui exatamente... Eu acho que eu segui o passo a passo. Mas ficou embabadado, gente. Ficou sobrando pontos aí. Ficou a mais. Tá vendo? Tá bem juntinho. Lá no final tem umas partes que até levantam mais, né? Fica mais embabadado. Mas é assim. Eu tenho que modificar e arrumar um jeito desse bico. Talvez o que deu errado, não. Aqui não é o bico, né? É aqui a quantidade de pontos que eu coloquei aqui. Talvez tenha feito. Eu vou arrumar aí uma maneira de consertar ele. Eu sei que ficou embabadado. Esse bico é muito lindo. Ficou muito lindo. Essas cores ficaram incríveis. É uma pena que não mostra. É um vinho, né? Com rosa médio e rosa bebê. Fiz aqui o pontinho puff, que ficou lindo. Mas comecei ali, ó. Com os leques no centro, ali no meio. Que ficou a coisa mais linda. Então, esse tapete... Eu vou dar uma ajeitada nele. Porque ficou muito lindo mesmo. Talvez aí, mais pra frente, eu grave uma videoaula dele. Se eu conseguir deixar ele do jeito aí que eu quero. Então, gente... Deixa eu... Eu falei a medida 75 por... Ele não ficou muito... Muito largo, não. Acho que ficou com 48. Eu esqueço a medida. Aí, 75 por 50, gente. Então, realmente precisa aí diminuir o tamanho. Precisa... Talvez eu mude o bico. Eu gosto de tapete econômico. E esse ficou quase 400 gramas. Então, pra mim... É bem pesadinho, né? Não dá pra... Arrumar uma maneira aí dele ficar mais econômico. Então, bora pro próximo. Esse aqui é um modelinho parecido com o tapete girassol. Porque eu já tenho a videoaula aí no canal. Tem algumas... Uma coisinha ou outra diferente aí. O biquinho é diferente. É de um outro que eu fiz. Eu já fiz aí a videoaula. Que é o... Aqueles tapecedoros que eu fiz. Como que eu pus o nome dele? Acho que é o tapete círculos. Esse bico é do tapete círculos. E ficou lindo, gente. Na verdade, eu comecei esse tapete pensando em fazer o degradê investido, né? O pink, rosa... Rosa bebê. E aqui era pra finalizar com o cru branco. Eu comecei com o cru... Sabe? Eu pensei... Vou colocar aqui a cor inicial pra dar uma mudada, né? Sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, coloquei aqui a cor de início, que foi o pink. Pra combinar ali com as florzinhas, né? Eu pensei em pôr o branco por conta da florzinha branca. Mas deu certo dessa maneira também. Ficou bonito. Não mostro aí a cor mesmo. É o pink com rosa médio e rosa bebê. Muito bonito aí esse biquinho. Eu gosto bastante dele. Diferente. E... Bora pro último. Esse não ficou muito grande, gente. Ele ficou com 64 por 49. Só que a largura dele é uma largura boa, né? Ele dá um oval arredondado. Achei muito lindo. Aí, 64 por 50. Acaba que fica grandinho pela largura, né? Dele. Lembrei que eu tenho esse modelinho aqui, que eu tenho que finalizar também. E é o mesmo modelinho desse aqui, ó. Do bico ali diferente. Então, esse tapete até aqui, ele já está com 60 centímetros. Eu tô pensando aí em trabalhar umas duas carreirinhas nele aí, que ele vai chegar mais ou menos no tamanho que eu quero. Vocês sabem que eu tô preferindo agora os tapetes aí de 65 centímetros. Eu tô achando eles tão bonitinhos, delicados, tamanho menor, né? E pro preço que eu tô vendendo, eu acho que 65 centímetros tá de bom tamanho. Então, eu vou começar aí a fazer 65 centímetros. No máximo 70, porque quando eu vou tentar fazer hoje 70, só fica 75 centímetros, bem grande. Não vou dar uma diminuída aí. Mas tá muito bonitinho. Aqui é o, quase o modelinho lá do tapete girassol. Porém, gente, a pérola aqui, ó, saindo do lugar. Porém, esse, o tapete girassol é praticamente todo de lex. Eu mudei aqui esse comecinho, porque cada tapete que eu começo é de uma forma aí. Fica um parecido com o outro, mas não, nunca é o mesmo. Então, deixa eu mostrar o último aqui. E eu vou fazer uma coleção dele. Vamos ver se dá pra mostrar aqui mesmo. É o meu, como que eu vou falar, o meu queridinho do momento. Aqui, pelo menos, tá mostrando a cor real dele. Agora, é a cor que mais se aproximou. É um tapete que fica super assentadinho, super econômico. Tem um monte de sobras aí que eu vou fazer, vou aproveitar pra trabalhar nesse modelo. Esse tapete, gente, tapete que era modificado. Lindo demais. Eu mudei a florzinha dele. Essa florzinha aqui é a versão da florzinha que eu gravei a última videoaula. Ela foi a única coisa que eu fiz semana passada, né? Gravei a videoaula aí da flor Maria. Coloquei o nome em uma florzinha. Meu nome em uma florzinha, né? Então, tô gravando a videoaula desse tapete. Gravei a florzinha. E agora, tô gravando o tapete. Devagar, mas... Tamo aí, né? Indo aos pouquinhos. Essa florzinha, a diferença da videoaula lá da flor Maria, é que lá é com 12. Essa eu fiz com 8. Então, ficou aí dessa forma. Ela fica bonitinha também, com 8 pétalas. Já falei com vocês, deixa eu mostrar aqui. A diferença da flor Maria é porque lá eu começo aqui, ó, com pontos altos fechados. É, 12 pontos altos. E aqui eu fiz 8 pontos altos com uma corrente de separação. Aí ficou dessa forma. Fica bem bonitinho. Ela dá, sabe, a impressão é aquela florzinha que ela tá vendo? Ficou bonito nesse tapete aqui. Deu certo. No outro que eu tô fazendo, eu tive que aumentar aí pra... Porque eu queria começar com flor maior. Então, fiz aí com as 12 pétalas. Deixa eu mostrar aqui. Pra vocês entenderem aí da florzinha que eu tô falando, é essa aqui. Essa aqui eu estou gravando o tapete, né? Gravei a videoaula. E tô gravando o tapete. Eu fiz a videoaula na flor vermelha. E estou fazendo o tapete na cor vermelha também. Aí, essa aqui é exatamente a da videoaula. Fica bem bonitinho. Eu queria dar uma variada, sabe? Porque florzinha rasteira, eu já enjoei um pouquinho, né? E de vez em quando você tem que vir com novas opções pras clientes, né? Então, é uma florzinha rasteira que fica muito bonita. E é isso. Bora lá pro tapete. Tapete Kiara modificado. Esse aqui que eu vou fazer a coleção. Em breve eu envio aí. Vou enviar. Eu acho que o próximo que vai vir aí... Vou revezar, né, gente? Mas vai vir mais modelos essa semana aí. Desse tapete Kiara modificado. Pra vocês terem opções de cores. Eu tô com um monte de cores aqui. Tomara que dê tudo certo. Então, é isso. Sem prolongar mais. Acho que o vídeo já ficou bem grande. Eu espero que vocês tenham gostado aí. De alguma forma, tenha inspirado aí vocês. Esses tapetinhos aí avulsos. Não vai embora sem deixar o meu like. Gente, meus vídeos tem muito... Eu tava olhando o último que eu postei no sábado, né? Que foi de toda a minha pronta entrega. Eu vou até deixar aqui no card final. Na tela final aí. Pra vocês verem toda a minha pronta entrega. Que eu vou tentar vender todos esses tapetes no dia das mães. Na promoção. Vocês vão ver. É incrível. O vídeo tem muitas visualizações. Mas a maioria das pessoas assistem. Às vezes até gosta. E não deixa o like, né? E é isso que atrapalha um pouquinho. Então, se você tá assistindo meus vídeos aí. Não esqueça de deixar o like, tá bom, gente? Compartilhe com mais pessoas. Se for possível. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.